Bom pessoal, um vídeo de ensino rápido como instalar uma janela basculante e um contêiner, tá? O que a gente faz? A gente pega uma cantoneira, coloca uma cantoneira, nivela essa cantoneira, fura com um parafuso brocante, um ótimo parafuso para trabalhar com tubo e os contêineres, né? O que a gente pesa? A gente pega o quadro da basculante, coloca aqui, vê o espaçamento certinho que foi definido, né? Vai ter que dar bem nessa dobra aqui, esse estudo, só para ter uma ideia, aqui vai a janela que vai abrir, né? Vai ali dentro, nesse quadro, o cara pega o sargento, sargenteia, para quê? Para que o quadro não se mexa. A gente poder arriscar exatamente aonde vai ficar o cubo. Depois que você faz isso, tira, tá? Pega um pedaço do contêiner que o cara já tem cortado, para quê? Para essas dobras que vai para dentro. Ó, para arriscar certinho, né? Para que, quanto mais preciso for o corte, menos espaçamento eu vou ter para tapar com silicone. É isso aí.